Eu gravei algumas músicas com o meu tio, na verdade de demonstração, mas ele não quis continuar a gravação comigo. Não, estou conhecendo agora. Até o Daniel Witt eu conheci hoje, vou conversar com ele pelo Face. Então é assim, eu tenho um sonho muito grande de gravar um CD mesmo, porque felizmente o meu tio não quis continuar a gravação comigo, não quis fazer coisa assim. Aí eu sempre tive esse sonho de gravar um CD e eu entrego nas mãos de Deus, que seja feita a vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus. Eu já cantei na igreja, mas eu nunca cantei diante de jurados não, é a primeira vez. Eu espero que, eu acredito que vai dar tudo certo, um pouco nervoso a gente fica, emocionado. É verdade. Então, não tem como, mas sempre estou orando para Deus não deixar errar nada. Isso. Por causa do nervosismo, a gente fica com medo de errar alguma coisa, assim. Pode atrapalhar um pouco, né? Isso, mas tudo sob controle. Então, é como eu coloquei no Face, todos aqueles que me conhecem e sabem do meu propósito com Deus, assim, para estar me ajudando, estar voltando e que seja feita a vontade de Deus. E, para me ajudar os amigos do Face, eu tenho muitos amigos que enxergam, eu também tenho muitos amigos deficientes visuais, como eu. E eu espero que, quando o Daniel for colocar a enquete, espero ser, assim, acessível também para que, não só os videntes, mas os deficientes visuais também possam estar. Tendo uma forma de entrar no grupo e votar. Quero agradecer a Deus, mais uma vez, sempre. E a minha amiga Laura Carolina, por ter me indicado nesse concurso, participar desse concurso. E ao Daniel Wist, também, por ter aceitado. Eu até fiquei com medo, assim, porque é isso? Pensando, nossa, mas será que vai dar certo? Eu não aceito, porque, pela minha deficiência visual, né? Mas, graças a Deus, podia tudo certo. Eu não aceito, porque, pela minha deficiência visual, né? Só Deus pode fazer milagres Só Deus pode fazer milagres Somente Deus Só Deus pode fazer milagres Só Deus pode fazer milagres Somente Deus Porque Ele tem em Suas mãos O poder e a autoridade Creia que é somente Creia que é somente Deus Para fazer milagres Para fazer milagres Só Deus pode fazer milagres Só Deus pode fazer milagres Só Deus pode fazer milagres Somente Deus Porque Ele tem em Suas mãos O poder e a autoridade Creia que é somente Deus Para fazer milagres Só Deus pode ordenar ao morto Que venha pra fora Te der pra viúva a hora É agora A vida pro Seu Filho eu posso devolver Só Deus pode afundar muros Destruir cidades Ele tem nas mãos poder e autoridade É somente Deus Para fazer milagres Só Deus pode fazer milagres Só Deus pode fazer milagres Somente Deus Só Deus pode fazer milagres Só Deus pode fazer milagres Somente Deus Porque Ele tem em Suas mãos Por poder e por poder e por poder e autoridade Creia que é somente Deus Creia que é somente Deus Para fazer milagres Só Deus pode arrancar o mal E queimar a raiz Curar a depressão Curar a depressão Curar a depressão e te fazer feliz E dizer ao cego agora Podes ver Só Deus pode fazer bater Mais forte o coração Renovar e encher o homem de unção É somente Deus para fazer milagre Só Deus pode encher os vasos Com a sua glória Podes ver o meio uma nova história Pode trazer de volta a arca do seu povo Só Deus para perdoar pecado E dar liberdade Ele é soberano, dono da verdade É somente Deus para fazer milagres Só Deus pode fazer milagres Só Deus pode fazer milagres É somente Deus para fazer milagres É somente Deus para fazer milagres Ele busca verdadeiros adoradores É somente Deus para fazer milagres Porque às vezes você fica um pouco tensa Você vai segurar a música Vai segurar uma nota que você poderia alcançar Você não alcançaria ela Então, mas assim, eu estou te dando Uma dica mesmo, um aprendizado Porque você tem a voz linda O que você tem que fazer é Cantar que nem um passarinho Soltar a voz mesmo E parabéns, viu Porque o Senhor Jesus continua te usando Cada vez mais e mais Está vendo? Só Deus pode fazer milagres A gente vê quanto a melodia passa Barreza Você vê essa? Tem pessoa que é perfeita Mas não adora Mas você adorou o nome do Senhor Jesus Cristo Lindo, lindo, lindo Sua voz é muito linda É o que o cantor Stephen fala Você tem que abrir a sua garganta E soltar a voz dele Porque sua voz é muito linda Canta muito afinada Parabéns que Deus pode te avançar Na sua vida E eu deixo para você a sua canção Só Deus pode fazer milagres Tá bom? Parabéns Ai, Alas, está de parabéns, viu Tem um timbre de voz Perfeito Só falta soltar a voz, viu Segurar mais as emoções E ativar essas emoções Cantando Certo? Tá certo Tá? Sem nervosismo Mantendo controle Tá certo? Ok Aqui você tem uma voz Linda aí dentro Só Deus pode fazer milagres Parabéns Continua assim, viu É verdade Só Deus pode fazer milagres Somente Deus Só Deus pode fazer milagres Só Deus pode fazer milagres Somente Deus Porque Ele tem suas mãos Nayara Silva O que eu vi aqui Foi algo emocionante Eu estou saindo daqui Cheio de Deus Porque É uma simples apresentação É uma simples competição Que você é toda Pra mim você está dando Um grande exemplo De vida De mulher de Deus Que você é E pra mim você já teria Um milhão de likes É Eu já estaria Vendo você lá na frente Com o seu CD na mão Mas como eu estou aqui Pra criticar E pra também Fazer com que você amadureça mais Sua apresentação foi excelente A música que você escolheu Coube certo Na sua voz Você fez a escolha Você fez a escolha certa Eu não vi Assim Uma desafinação Que venha A ter Atrapalhado em alguma coisa Pra mim foi perfeito Pra mim A sua apresentação foi excelente Então É só aperfeiçoar mais Né Buscar as oportunidades E é isso aí Com essa força de vontade Você vai longe Tá Você vai muito longe Que Deus abençoe Boa sorte pra você Minha querida E É isso aí Eu sei palavras Que Deus abençoe Bem Olá Nayara Silva É Vou comentar sobre A música que você cantou Só Deus pode fazer milagres Eu achei assim Que sua voz É uma voz bem Bem raiz Né Aqueles É Como aqueles Sintanejos Antigos Né Com toda a sua simplicidade Cantava Não veja a palavra simplicidade Como menor do que alguém Porque na minha opinião Falava simplicidade Está muito mais além Do que grandes coisas Do que grandes acadêmicos É Então Por essa simplicidade Eu percebi Que você tem Uma voz realmente Tremenda Que vem do seu coração Mesmo E apesar de O sertão Às vezes Cantar em linha reta Você teve momentos De sua Suavidade E notas altas Que é difícil Assim De a gente se ver Né Então Olha Nos parabéns E que Deus Chega o seu imenso Foi a verdade Então No momento Que eu estava gravando Eu fiquei Bastante nervosa Porque A gente Fica Não tem como Assim Mas No momento Que eu estava cantando Assim Eu levei meu pensamento A Deus Eu levei meu pensamento A letra Da música A Deus Como se Deus Estivesse fazendo Na minha vida Tudo que eu estava cantando É Como se Deus Estivesse fazendo Fazendo na minha vida Tudo que eu acertei No momento Então Agora após a gravação Estou mais tranquila Fiquei bastante insegura Eu não sei Como que vai sair No Face Eu não sei Como que vai sair Mas Até uma forma de Essa questão de estar Participando do concurso Para mim Até uma forma de De mostrar Que todos nós Somos iguais De inclusão De fazer novas Amigos Amiguinidades É isso Então Uma mensagem De agradecimento E Espero A votação deles Agradecer também A minha marido José Roberto Que está no Horizonte Por estar me apoiando Nesse concurso A minha amiga Luzia E A todos A minha família A todos aqueles Que acreditam É Mais simplesmente É muito mais Que um concurso É adoração a Deus Amém 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 Somente Deus Só Deus pode fazer milagres Só Deus pode fazer milagres Somente Deus